O vídeo de hoje tá muito legal, vamos aprender três ideias super bacanas para o dia dos professores. Um marca página, uma ponteira de caneta em forma de rosa e um estojinho, muito bacana. Olha que rosa, que ponteira linda que a gente vai aprender hoje, amiga. Então, vamos separar os nossos materiais e vamos começar. Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrita nesse canal, por favor, se inscreva. Sabe por quê? Eu vou te dar um motivo muito bacana. Se você ama artesanato como eu amo, você tá no lugar certo, amiga. Aqui tem puro artesanato, passo a passo bem explicativo e eu sei que você gosta disso. Então, se inscreva, ative o sininho, deixa like, deixa comentário, deixa tudo que eu amo, 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 amo. Vamos ao passo a passo! A primeira ideia vai ser o marca página. Vou disponibilizar o molde lá no meu blog, tá? Vai estar o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá, acessa e imprime. Eu já recortei o meu, tá vendo, ó? Tá tudo recortadinho. Vamos precisar de um elástico de mais ou menos 45 cm, se for para um livro grande. Se for para um livro pequeno, 30 cm, tá bom. Bom, vamos iniciando já unindo o elástico. Eu preferi costurar. Por quê, minha amiga? Porque se a gente colar, não vai ter uma boa resistência. E sim, costurando, tenho certeza que não vai arrebentar, tá bom? É só dar uns pontinhos bem básicos e pronto. Vai ficar dessa maneira, olha. Bom, feito isso, vamos reservar, né? E vamos colar no rostinho do nosso panda. Como o meu já tá recortado, né? Agora, é só fazer a colagem, que é bem simples, tá, minha amiga? Não tem segredo nenhum. É só você colocar na posição certinha. Lá no molde tem as posições, tá? Tem o desenhinho do rostinho. Então, é fácil você montar, tá bom? Então, vamos colar. Tá vendo? Que é simples, né? E vamos desenhar com canetinha ou canetor normal. Agora, a bolinha dos olhos, eu usei uma caneta 3D da Acrylex, mas pode ser canetinha branca também, tá bom? E é isso, olha. Simples assim. Está pronta. A nossa pandinha é muito fofa. Agora, é só a gente colar ela no elástico. Eu usei cola quente, que é bem mais fácil e bem mais rápido de aplicar. E é bem fácil, né, amiga? Não tem segredo nenhum o marca página. E você pode usar outros personagens também, tá bom? Essa é apenas uma sugestão aqui da Debbie, tá bom? Olha que gracinha. Simples. Fácil de fazer. Dá pra você fazer várias e distribuir aí pros professores. A dica número dois é a nossa ponteira de rosa. Vamos precisar de um papelzinho de 3 por 3,5, tá vendo? Qualquer papelzinho. Vamos dobrar ao meio. Isso eu vou ensinando você a fazer a pétala, tá? Pra você não precisar de molde. E vamos fazer tipo um coração, tá? Desenhar um meio coração, na verdade. Só que não vamos até a parte de baixo. Como nós costumamos fazer. Vamos fazer só uma ondinha, tá vendo? E recortar. Bem fácil. Então, você não vai precisar de molde com esse método que eu tô te ensinando aqui, ó. Se você ver que tá muito estreitinho, ó. É só você afundar um pouquinho mais nessa parte, olha. Tá vendo? Aí, ele vai ficar com mais biquinhos. Então, já é a sua pétala, tá vendo, ó. E você vai recortar 10 vezes nesse molde. Tá vendo? São 10 pétalas. E vamos precisar de uma... Ou ferro, ou prancha, tá? Uma chapinha. E vamos aquecer as pontinhas apenas de todas as pétalas, como eu estou fazendo no vídeo. Tá? Vamos fazer isso em todas elas, olha. Elas vão ficar todas assim, com as voltinhas para baixo. Tá? Vamos precisar também de um miolinho de 13 por 1 cm, na cor amarela ou na cor laranja, tá? Na cor da sua preferência. E vamos picotar, olha, dessa maneira, até o final. Tá bom? Não pode chegar até o final da tirinha pra não cortar, tá vendo, ó. Vai ficar assim. Feito isso, minha amiga, agora nós vamos enrolar toda ela até o final. E dar um pinguinho de cola. Esse vai ser o miolinho da nossa rosa. Tá ok? Muito bem. Olha, vai ficar desse jeitinho. Olha que graça que fica, né? Bem fácil de fazer. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar as nossas pétalas. Tá vendo? Dessa maneira. E vamos colar uma a uma em volta do nosso miolinho. Tá? Vamos pegar cola quente ou cola instantânea. Você que decide. Eu preferi a cola quente, tá? Mas você pode usar cola instantânea também. E vamos colando, tá vendo, ó. Em volta do nosso miolinho. E daí por diante, minha amiga, você vai intercalando as pétalas como se fosse uma rosa mesmo. Você sabe que a rosa, ela é toda intercaladinha. É a perfeição, né? Então, vamos tentar a nossa perfeição também. Olha, tá vendo? Agora eu vou intercalando, ó. E vai ficar no formato de rosa. Muito fácil de fazer. Não tem segredo nenhum. Tá bom? Ó, cola. E vai intercalando. Cuidado pra não queimar os dedos. Porque eu queimo muito os meus dedos. Eu estou até calejado de tanto queimar na cola quente, né? E assim, nós vamos seguindo as nossas pétalas, colando uma a uma. Com capricho, amiga. Porque é a professora do seu filho que vai receber, hein? Então, faça bem bonito. E assim, minha amiga. Vamos fazer em toda a volta do nosso miolinho. Tá ok? E vai ficar dessa maneira. Olha que graça que ficou. Tá vendo? Fácil, né? Bom, agora nós vamos fazer a sépala. Pra fazer a sépala, também não usei molde. Eu peguei um EVA verde, posicionei a minha rosa e fui desenhando as sépalas. Tá vendo, ó? Em volta. Como se fossem umas folhinhas. Tá vendo, ó? Vamos fazer quatro delas, ó. Bem simples, tá? Sem segredo nenhum e sem muita perfeição nessa parte. Porque não tem perfeição na natureza, né? A rosa, ela é perfeita, mas não tão. Então, também não vamos ser tão perfeitas assim. Então, eu fiz. Cortei. Tá vendo, ó? Ficou tortinho. Adorei que ficou tortinho. Porque vai ficar uma coisa bem charmosa. E vamos colar agora com cola quente. Simples assim, tá? Vamos passar um pinguinho de cola em cada sépala, em cada folhinha. Olha, dessa maneira. E vamos colar bem juntinho a nossa rosa. E ela está pronta, tá vendo, ó? Já com acabamento, muito bonitinha. Agora, vamos fazer o... A parte que vai ficar colada... Ficar colada, não. Que vai encaixar a caneta. Vamos pegar numa caneta de base. Vamos medindo, tá vendo? Vamos passar um pinguinho de cola. E vamos enrolar em volta da caneta. Essa caneta não vai ficar colada nessa parte. É só uma base pra gente enrolar. E quando acabar a carga dessa caneta, nós podemos trocá-la, entendeu? Então, por isso, não vamos colar. Somente pegar de base. Agora sim, vamos colar na nossa rosa. Passe cola, tá vendo? Não deixa pegar na caneta. Eu desci um pouquinho a caneta pra baixo, pra justamente não colar, tá amiga? E é isso, olha. Tá vendo? Firma bem. Está pronta a nossa ponteira. Linda e charmosa. Tenho certeza que a professora da sua filha, do seu filho, vai amar. Tá vendo? A caneta sai pra você trocar quando acabar a carga. Não é legal? Achei linda e maravilhosa. Vamos para a próxima ideia? Amiga, deu uma paradinha aqui, que eu quero dar um recadinho pra você, minha amiga artesã iniciante e a minha amiga artesã profissional, que já tá bem avançada e tem aquele probleminha básicozinho, que é não vender o seu artesanato. Então, os seus problemas acabaram, amiga, porque eu tenho a solução pra você. É um presente de um mini curso gratuito, veja bem, gratuito, de graça. Você não vai pagar nada por ele, tá bom? De como você vender o seu artesanato, não é bacana? É muito bacana, né? Só que pra você ganhar esse mini curso, termina de assistir o passo a passo que eu tô te ensinando agora, que lá no final do vídeo eu te explico como ganhar esse mini curso, tá bom? Então, assista que eu te espero lá. A terceira ideia é o nosso estojinho. Vamos precisar de 30 centímetros por 18 no EVA. Em uma das pontas, nós vamos arredondar, tá? Com qualquer coisinha arredonda que você tiver aí, tá bom? Bom, feito isso, vamos medir 11 centímetros na parte que não está arredondada e vamos dobrar nessa medida, tá vendo? Muito bem. 11 centímetros. Feito isso, amiga, vamos colar as duas laterais. Olha como é fácil esse estojinho, hein? Muito fácil. Colando as duas laterais, já está pronta o nosso estojinho, tá vendo? Agora, você pode usar tantos botãozinhos de plástico como o meu, ou como velcro, tá? Vai dar o mesmo resultado, tá bom, minha amiga? Pode usar o velcro, que vai ficar muito bom também. Eu uso bastante o velcro, mas como eu tenho os botõezinhos, eu utilizo eles, tá ok? É bem simples pra colocar, muito prático. Tá vendo, ó? Já tem a medidinha e eu já coloquei o meu botão. Então, está pronta o nosso estojinho, não é lindo? Então, tenho certeza que as professoras vão amar os presentes, hein, minha amiga? Então, bora lá, arregaçar as mangas e bora produzir, hein? Vou te esperar no próximo vídeo. Deixa um like aqui pra mim. Beijo! Quem gostou aí do passo a passo, levanta a mão. Levanta a mão, amiga! Não é fácil de fazer? Muito fácil! Muito bacana, né? Então, tá bom. Bom, Debbie, como é que faz pra me ganhar o minicurso que você falou? Simples, amiga querida. É só você clicar no link do meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. É do meu WhatsApp. Deixa o seu nome, diz que vem do meu canal, que eu te envio na hora o minicurso. Caso a Debbie demora um pouquinho, tenha paciência, amiga, porque assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio o minicurso, tá bom? É simples assim. É só clicar, deixar seu nome, dizer que vem do meu canal, que eu te envio na hora. É um curso bem legal com a Karine Otto, então vale a pena você clicar lá no meu WhatsApp, tá bom? Então é isso. Ah, deixou já seu like? Se não deixou, amiga, clica ali no like, por favor, tá? Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo como esse aqui. E com os likes, eu vou saber se você tá gostando. E nunca deixe de deixar um comentário também. Eu amo comentário, amiga. Comente, 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 que eu vou amar responder, tá bom? Um beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!